Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você receberá boas notícias de alguém que conhece. Vá até ela sem medo. Não há nada com o que se preocupar. Você vai estar mais em sintonia com o seu corpo do que o normal. Use esta oportunidade para avaliar sua dieta. Humor Você sente uma grande necessidade de intimidade e de ser mimado. Aproveite, você precisar disso. Amor Um telefonema inesperado ou um e-mail interromperá seus planos e despertarás a necessidade de paixão. Aproveite para pensar em tudo antes de tomar uma decisão que seria muito radical. Dinheiro Há um risco de voltar a aparecer um conflito com um colega. Se você mantiver a calma, vai ter sucesso, desde que também seja objetivo. Trabalho Se você tiver que construir relacionamentos, você estará envolvido com contatos e exigências hoje. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã. Tchau